Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Bom, hoje no quadro Devocional para a Família, eu tenho um assunto muito interessante para tratar. Ciúmes. Antes de falar sobre ciúmes, eu quero indicar um livro para você. Bom, há 28 anos eu ministro para casais e há 28 anos eu faço indicações de livros para os casais que querem crescer, avançar e progredir. Hoje eu quero indicar para vocês o meu livro, Oito Passos para um Casamento Extraordinário. Oito Passos para um Casamento Extraordinário. São centenas, milhares de pessoas que já fizeram esse curso usando esse manual, Oito Passos para um Casamento Extraordinário. Nesse livro eu falo de assuntos sobre o que é casamento. Muitas pessoas se casam e não sabem o que é casamento. Eu falo aqui também sobre marido não vem pronto, se constrói. Esposa não vem pronta, se constrói. Como construir uma vida sexual gratificante. Esse livro é extraordinário. Você pode entrar no meu site, que aparece aí na sua tela, no meu site, e adquirir o seu ainda hoje. Ciúmes, ciúmes doentio. É muito comum eu ouvir marido, esposa, dizendo, olha, ela é muito ciumenta, ele é muito ciumento. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Entre as muitas causas de conflitos na vida dos casais, está o ciúme doentio, o ciúme patológico. O ciúme está diretamente ligado ao sentimento de posse e medo da perda do cônjuge. Ciúme e tristeza são sentimentos normais, inerentes ao ser humano. Existe um ditado popular sobre isso. Quem ama tem ciúme. Em parte, é verdade, pois não é nada gostoso dividir a pessoa que se ama com outra. Existe o ciúme normal, que é aquele sentimento de zelo, e o patológico e doentio. Sim, existe. E este ciúme doentio, patológico, é fruto do complexo de inferioridade, da falta de autoconfiança, da desconfiança do cônjuge. Estes sentimentos têm como uma das causas a imaturidade conjugal. Sendo assim, é necessário que o casal amadureça na busca da confiança mútua. É importante, gente, aprender a confiar no outro. E assim, se libertar dos complexos, das desconfianças. Toda pessoa que tem ciúme doentio precisa de cura interior. Por que não vale a pena cultivar esse sentimento doentio de ciúme? Primeiro, o ciúme escraviza o casal. Segundo, pode gerar ressentimentos que certamente provocarão reações inesperadas. Terceiro, o ciúme faz da mente da pessoa uma usina de imaginações negativas e irreais. Quarto, ninguém consegue viver por muito tempo com uma pessoa doente de ciúme. Quando o casal cresce em amor, este sentimento de insegurança e medo da perda vai sendo substituído pela confiança mútua. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 13. O amor não arde em ciúmes. Se por acaso estou falando com alguém que tem esse problema de ciúme doentio e patológico, o problema nem sempre está no outro. Quase sempre o problema está em quem tem ciúmes. A Bíblia deixa muito claro que quem ama não arde em ciúmes. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, pensasse sobre isso para que houvesse uma libertação desse sentimento que escraviza. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, sua pergunta. Se envolva com o nosso ministério de alguma forma. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e continue divulgando o nosso canal. Deus abençoe você e não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.